Quero ser conquistador, mas chorando estou Pois perdi o meu amor, para onde vou Por que, ai, 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 hei de ser, tão bobo assim? Seria bem feliz se alguém chama-se por mim Pois a vida sem meu bem, fica tão ruim Por que, ai, 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 hei de ser, tão bobo assim? Fui feliz com toda, teu beijo tem calor Apaixonei-me porque, sou novo no amor Quando a vi chorando, eu quase chorei As lágrimas corriam, me desesperei Por que, ai, 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 hei de ser, tão bobo assim? Quando a vi chorando, eu quase chorei As lágrimas corriam, me desesperei Por que, ai, 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 hei de ser, tão bobo assim? Por que, ai, 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 hei de ser, tão bobo assim? Por que, ai, 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 hei de ser, tão bobo assim?